O que é um riff? Todo mundo que começa na guitarra se pergunta o que é isso. Oi, eu sou o Daniel Schermann e este é o Guitarra Pra Todo de hoje. E aí, gente, beleza? Hoje eu vou falar sobre o que é um riff. Um riff nada mais é do que um trecho que se repete ao longo da música. Por exemplo, a introdução do Sweet Child Online é um riff. Por exemplo, a hora em que o Kate Richards toca o Satisfaction, aquela introduçãozinha lá, é um riff, porque ela repete depois, ao longo da música. Isso não é exclusividade apenas da guitarra. O contrabaixo também faz, né? É um trecho musical que pode ser repetido em diversos momentos da música. Então, isso é um riff. E eu acho interessante que a guitarra tem um papel muito importante nos riffs. Por quê? Porque é um instrumento que tem uma presença muito forte, por conta dos agudos, dos médios, né? E por isso a guitarra se tornou esse símbolo do riff. Mas tem muita gente que confunde o riff com o power chord. Porém, power chord não significa ser um riff. Power chord é mais um artifício, um instrumento pra criar riff. Então, aqui eu selecionei uma música chamada I Believe in the Three Colors Love, da banda The Darkness. É muito claro o papel da guitarra como riff. Porém, o baixo faz junto também. Então, outra música que o baixo faz junto, que é uma música do U2 chamada Vertigo, em que o baixo faz exatamente o que a guitarra faz. Portanto, é um riff também, em conjunto com o contrabaixo. E assim, tem vários exemplos da utilização de outros instrumentos pra criação de riff. E não só o power chord. Aqui, ela vai começar um riff com power chord. Essa música I Believe in the Three Colors Love. Depois, ela vai criar uma linha melódica dos graves da guitarra. Depois tem um solo, depois volta pro power chord, que é também um riff. Então, vamos lá? Eu vou tentar tocar junto e mostrar pra vocês como esse trecho fica se repetindo ao longo da música, tocando, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar tocar junto e mostrar pra vocês como esse trecho. Eu vou tentar tocar junto e mostrar pra vocês como esse trecho. E aí, vocês perceberam que eu fiquei repetindo diversas linhas ao longo da música e essas linhas são de linhas melódicas, né? Inclusive de acorde. Então, no começo, eu tava fazendo apenas isso daqui, né? E isso aqui fica se repetindo ao longo da estrofe. Aí depois, no refrão, vai ficar. E fica repetindo. E aí, termina, né? Com esse pedaço do riff. E depois volta pro riff inicial. Então, é bem legal. Eu gosto muito dessa banda, eu gosto muito dessa música. E é um estilo de música que eu gosto, na verdade, de rock que eu curto pra caramba. É mais ou menos assim. Então, tem um outro até que eu gosto muito, que é da banda chamada Oingo Boingo. É a música Estreira. E isso é um riff que fica repetindo na música. É esse tipo de rock que eu curto. Então, quando o pessoal me pergunta que música que eu gosto, eu gosto de rock, gosto de jazz, gosto de fusion, gosto de bossa nova, gosto de samba. Mas samba mais instrumental do que aquele samba que todo mundo conhece. E o rock que eu curto mesmo é nessa pegada aqui. Gosto muito do U2, todo mundo já sabe. Mas o tipo de rock que eu gosto é dessa pegada dessa banda, The Darkness. E da Oingo Boingo, a Rá, por exemplo, que é mais um pop, mas tem muitos elementos de rock. Enfim, basicamente é esse estilo de rock que eu curto pra caramba. Tears for Fears, que eu gosto muito. As linhas de guitarra são excelentes, baixas, enfim. É uma maravilha. É isso aí, gente. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que gostem. E desmistifique aí, de uma vez por todas, o que é um riff. Beleza, gente? Um abraço e até o próximo vídeo.